Música Começou nessa semana o atendimento especial às crianças da rede municipal de ensino. O serviço está disponível para alunos de 4 meses a 5 anos que não tem com quem ficar durante as férias escolares. A prefeitura oferece atividades recreativas em tempo integral, mas é importante que os pais passem as férias com os filhos e deixem eles nas creches apenas se não tiverem alternativa. Porque em casa ela vai ter um convívio com a familiar, ela fica o ano inteiro na creche, 8 horas por dia, ela já convive com as pessoas e se ela permanece com a família, psicologicamente é bem mais saudável. Os pais devem fazer um cadastro nas escolas, mas cada caso será avaliado. As escolas municipais voltam a funcionar normalmente a partir de 6 de fevereiro. Guilherme Tavares para o Nesp informa. Guilherme Tavares para o Nesp.